Música 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 E a moça é bonita, e o pai não te dá, trança de cabelo, requer uma fita, o pai não te dá, e a moça é bonita. A moça é bonita, e a moça é bonita. Obrigado a todos, cá do Fora Dora, gostamos de estar, mas vamos verem embora. Obrigado.